Fala galera, Wars Brasil Mais um computador atualizado De Windows 8.1 Para Windows 10 Esse Ioni da LG É o 22V240 Processador Paint on Dual Core Quad Core Essa máquina estava sem usar a internet E eu a conectei E já fiz a atualização Tranquilamente O único driver que Não atualizou foi o dos leitores De cartão Aqui o Da Realtec PCI Card Reader Vou estar baixando aqui o Driver Fácil Para o Driver Fácil Fazer a busca Ele localizando É só instalar Ficou muito bom Tinha bastante arquivo já Mesmo que ele não usava internet Essa máquina Tinha bastante jogo Manteve os jogos Manteve as passas Tranquilamente Tá Então você que tem um aparelho desse E tem alguma dúvida Eu vou deixar o link Na descrição Do vídeo que eu tenho Ensinando O Windows 10 Ensinando a atualizar O link Para você baixar O programa Do site da Microsoft Para facilitar a tua atualização Ó O Driver aqui O Driver Fácil Já achou Manda fazer o download É só aguardar E depois instala Legal galera Espero ter ajudado Clique em gostei Compartilhe E inscreva em nosso canal E aí